A polícia investiga uma possível disputa por territórios entre gangues na zona oeste da cidade. Ontem à noite, durante mais um tiroteio, várias pessoas inocentes foram feridas. Uma delas morreu. Foram dezenas de tiros. Bandidos armados com pistolas dispararam contra várias pessoas na Rua Norte, antiga favela Vila Rica, na zona oeste. Seis foram atingidas. Caleb Tiago da Silva, 17 anos, levou um tiro em cada joelho. É a segunda vez que ele se envolve em um tiroteio. Evandro da Conceição Matias, de 21 anos, foi atingido quatro vezes. Na barriga, no ombro, no antebraço e nas nádegas. É a terceira vez que ele é baleado. César Augusto da Silva, 19 anos, foi ferido no braço. Ele foi detido após receber atendimento na UPA, porque já tinha um mandado de prisão em aberto. Mas também foram atingidos três inocentes. Entre eles, uma gestante, que levou um tiro na perna, uma criança, que levou um tiro no pé, e um homem de 42 anos, que levou um tiro na barriga e morreu durante o atendimento do CIARTE. O cinegrafista da Rede Massa, Jairo Nascimento, foi ferido por pedradas, enquanto registrava o socorro às vítimas. A companhia já vem desenvolvendo um reforço no policiamento no local, a equipe de inteligência vem fazendo um trabalho na região. E por isso, também, ele passando, nem parou, nem visualizou realmente se tratava-se do alvo que ele queria atingir, e efetuou vários disparos, atingindo pessoas que não tinham nada a ver ou não era a intenção dele atingir. A suspeita é de que criminosos estejam disputando território na Zona Oeste. A polícia já vem investigando a atuação das quadrilhas há algum tempo, e elas têm se tornado cada vez mais agressivas. O carro usado no tiroteio foi encontrado na manhã desta quinta-feira, no Jardim Maria Lúcia, com marcas de tiros e sangue. Na noite anterior, um homem baleado também deu entrada no posto de saúde do Jardim Leonor. Foram registrados ainda disparos de arma de fogo na Avenida Aracisoares, no Jardim Santiago, também na Zona Oeste. A PM investiga a relação entre os eventos. Tem um trabalho conjunto com a Delegacia de Homicídios e o nosso Serviço de Inteligência, que está levantando algumas informações, e tão logo a gente tenha a materialidade, eles serão emitidos os mandados de prisão e eles serão presos. Essas pessoas envolvidas e sempre são recorrentes naquela região, esses disparos de armas, às vezes atingindo pessoas, às vezes não.